Tava engasgado, eu tinha que desabafar Foi fácil te notar naquele dia Um diamante em meio a esse monte de bijuteria Já vai! E aí, menor? Bora lá ou já regou? Eu tava esperando vocês. Já sabe, né? Sim. Se eu não conseguir, eu não posso mais andar com vocês. Não, se tu não conseguir, tu não pode trombar a gente na rua. Quem te vai te pegar? Entendeu? Eu vou conseguir. E a boneca tá pensando aí com esse uniforme da escola? O que que tu acha mais fácil? Português me deixar atrás com o uniforme do colégio Ou você que só tô cara de bandido? E olha lá, tá achando que é fácil? Que é que nem pegar doce de criança e sair correndo? É difícil. Não, eu já... Já pensei no jeito. Repete aí, Isaac. O que que tu vai pegar pra gente lá na padoca? Pão de forma, queijo, refri e chocolate. E presuntem. E vai rápido, moleque, que eu tô com fome. Sabe que não pode faltar nada, né? Olha aqui. Tá com medo? Não. Então vai lá e mostra que tu merece andar com a gente, menor. Vai. Só não pode faltar nada. Vai. Cala. Sempre haverá outra esquina, outra beleza, outro cara, outra mina. Sempre haverá uma nessa e noção, um otário querendo atrasar. Sempre haverá outro dia, um sol arado e outra noite badiar. Sempre haverá outra chance, outra mão ao alcance querendo ajudar. Outra favela, novela, outro barraco, buraco, outra cachaça, manguaça em outro bar. Outro marido traído, outra esposa ansiosa, outra amante excitante querendo ajudar. Opa. Tem algum sorvete bom ou só aqueles estão derretidos na geladeira? Não tem nenhum sorvete derretido na geladeira. Não, não. Tem sim. Tá tudo derretido lá. Eu acho que parou de funcionar a geladeira. Ô, Marçal. O que tu tá acontecendo com a geladeira, hein? Aí, mano, aí. Viajando o quê? O cara vindo aí, ó. Ih, mano, sujou. Marçal, chama a polícia! Me solta!